Denunciação a LIDE contra o plano de saúde. Eu vou explicar nesse vídeo como isso funciona e por que isso muitas vezes é tão essencial aos consumidores. Tem sido cada vez mais comum, por exemplo, que os beneficiários sejam cobrados de despesas, por exemplo, pelos hospitais, por despesas que não foram pagas pelas suas operadoras, pelos seus convênios médicos. Mas o que fazer nessa hora? Se o hospital, por exemplo, entrou com uma ação judicial, como é que a gente faz essa denunciação a LIDE? Vou explicar para vocês. Bom, permita que me apresente, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em ação contra o plano de saúde, professor de pós-graduação em inúmeros cursos e, inclusive, tenho aqui um livro publicado na área com mais de 500 páginas onde eu trato deste, entre outros tantos temas. Vamos lá. A denunciação a LIDE do plano de saúde está prevista no artigo 125 do Código de Processo Civil. Isso vai ser feito como? Bom, se o beneficiário de plano de saúde já recebeu uma ação de alguém cobrando por despesas que não foram custeadas pelo plano de saúde, é essencial que esse beneficiário, então, faça a sua defesa e, dentro dessa defesa, ele vai fazer o que a gente vai chamar de denunciação a LIDE, que está lá, como eu disse, no 125 do CPC. A previsão é essa e, dentro ali, existe uma preliminar em que você vai chamar a operadora, chamar o plano de saúde a fazer o pagamento dessas despesas. Eu tenho dito que é extremamente importante compreender quais foram as despesas que geraram aquela ação judicial. Então, à medida em que a gente compreender essas despesas, você vai poder, então, entender o seguinte. Isso faz parte da cobertura obrigatória de um plano de saúde? E, aqui, é importante a gente entender a segmentação de um plano de saúde. Ah, essa pessoa, por exemplo, vamos imaginar, ela não tinha direito de ser internada, foi internada num hospital, mas ela não tinha direito de internação, ela não tinha um contrato na segmentação hospitalar, por exemplo. Olha, aí a sua tese jurídica vai ter que ser que essa foi uma internação de urgência e que, consequentemente, mesmo não tendo direito, por ser uma internação de urgência, tem que fazer o pagamento. Ah, a pessoa estava grávida e teve também, não tinha cobertura de obstetrícia e aí também foi cobrada por isso, mas como ela não tinha cobertura, o plano de saúde não pagou. Também você vai ter que alegar, por exemplo, que a regra do consul 3 da INS é uma regra ilegal, que o fato de ser um parto de urgência ou emergência faz com que a operadora de saúde tenha que pagar. Agora, existem outras situações, onde não foi pago um exame específico, um material específico e aí é muitíssimo importante que se promova a denunciação à lide e que se busque, então, sempre que for possível, fazer com que o médico que atendeu esse beneficiário possa fazer um relatório explicando o contexto, pelo qual aquele exame era importante, aquele material cirúrgico era importante, enfim. Sempre que for possível isso, melhor. Agora, a denunciação à lide vai ser feita dentro da contestação. Então, a pessoa vai fazer a defesa e chamar a operadora de plano de saúde para responder por esse processo. E nessas situações, o que a gente pede sempre é que, pelo princípio da reparação integral, a operadora de plano de saúde seja condenada a pagar todos os gastos e custos do processo, do hospital que entrou com a ação, do beneficiário que teve que chamar a operadora de plano de saúde para responder por isso. Porque se não, se não fizer esse tipo de pedido, o beneficiário pode acabar tendo que pagar, então, o que a gente vai chamar de sucumbência. Ele pagaria a sucumbência para o hospital que entrou com a ação e o plano de saúde pagaria para o advogado do beneficiário. Nessa concatenação, o que é ruim? É importante que a gente, pelo princípio da reparação integral, peça que o plano de saúde, que o Litz denunciado, por exemplo, que nesse caso seria a operadora de plano de saúde, pague todas as despesas. Isso é extremamente importante. Fazer a defesa técnica e chamar a operadora de saúde para responder por esse débito pode ser essencial. E aí, claro, dentro desse processo, eventualmente, ao ler a defesa da operadora de plano de saúde, você terá que compreender qual é a prova que deve ser produzida a fim de que você possa, de uma maneira tranquila e cabal, fazer com que o seu cliente, por exemplo, tenha ali o melhor resultado possível dentro de um processo. Pode ser que seja necessária outras provas de novo relatório médico, até, eventualmente, prova pericial, se necessário, sempre tendo que entender a particularidade, a delicadeza, e fazer uma análise muito profissional de situações como essa. Mas denunciação à LIDE é o caminho para buscar a responsabilização da operadora de saúde, caso o seu cliente, um beneficiário de plano de saúde, esteja sendo cobrado judicialmente, já tem uma ação judicial em curso, para que você defenda e traga a operadora de plano de saúde para responder. Para saber sobre isso e outras mais questões, você pode me acompanhar aqui ou nas redes sociais. E, claro, você também pode ler o meu livro, Manual de Direito da Saúde Suplementar, que é um livro em que a gente trata também desse e outros tantos temas, a fim de ajudar no cotidiano daqueles que advogam para beneficiários, daqueles que advogam como eu, que advogam para pacientes, e, claro, de tantos juízes e promotores que falam aí muito bem da obra. Eu espero ter sido útil a vocês com esse vídeo. Muitíssimo obrigado e até o próximo.